O que é isso? É tinta! Tinta, Ravinha! Aqui. O que? Pisei no cocô de cavalo. De novo, mano. Já é a segunda vez em vídeo que tu faz isso. Já rolou uma briga danada aqui, velho. Contra a minha vontade. E cá, já tem outra na rotatua aí, Jorge. Me guardaram. Caramba, mano. Espera um pouco, mano. Sinceridade aqui em primeira pessoa, entendeu? O que adianta o Breno? Já tem defeito. Tem uma pipa sem defeito. Vai pra cima, tartaruga! Peraí, peraí. Teste som. Teste som. Qual era pra me mostrar aqui, pessoal? Já pega nesse tank aí, então? Quer ver? Vou trazer ela, ó. Só aqui baixinho, ó. Sem vento já vai, Ravinha. Levíssimo, ó. Ó, agora. Ó, já rolou uma briga danada aqui, velho. Contra a minha vontade. Eu pedi pro Breninho colocar uma fita crepe, porque eu não tô conseguindo enxergar ela no selfie. Ela era totalmente transparente. Não é por causa dos outros, não, entendeu, rapaz? Eu já falei, brinche, saco. Não, transparente é transparente. Mas o tempo hoje não tá bom, o Rafinha não tá enxergando. A idade também já tá prejudicando. Também já tá. A catarata já vai dando uma avançada. Você não faz nada, Rafinha. Ravinha. Aí, pega ele. Cruzou curtinho aí. Leva aí, bro. Leva aí. Breninho, só tá na rabiola. Pega na linha. Pega na linha também. Outro cortou. Ih, Breninho. Tu cortou e já parou. Cortou e já parou, Breninho. Traz, Breninho. Traz, traz rápido que já tá vindo outra. Comemora, Breninho. É, quem diria? Caraca, que pipa maneira. É do Jason, mano. Sexta-feira 13, hein. Pô, não imaginava no céu que era tão bonito assim, próximo. É, papel fantasia, bonitinho. Cortou mesmo, pô. Aquela lá tu cortou. Eu acho que não. Tá vindo uma em cima desse ano, hein. Tô vendo, tô vendo. Pega ela, Breninho. Agora é só levantar, pô. Deixa eu fugir não, Breninho. Isso, moleque. Ferrou ele. Deixa embolar, deixa embolar. Já caiu. Não tá dando, Rafinha. Como tô conseguindo enxergar a minha direita? É uma pra cada lado. Rafa, vai passar a outra. Ó, ó. Azul tá na minha ainda. Tô conseguindo enxergar a minha direita, foi ó. Não tô enxerguendo a minha mesmo, não. Azul dá pra pegar. Ó, pipinha embaixo, pipinha. Dormiu. Levanta no puxão. Deixa eu levantar com ela. Nossa, que largada, Rafinha. Puxou e soltou a linha. Essa foi bonita. Que que é isso? Tá subindo uma aqui, Breninho, uma pipa. Penteando pra caramba embaixo de tu. Ih, Rafinha, quase o moleque me chamou. Tu tá acreditando nisso? Ih, Breninho. Vai te passar na tua cabeça. Pega ele, pega ele. Para, para, Breno. Não dá não. Ih, pegaram. Pegaram. Ué, que que tu fez? Ah, refletiu. Eu cortei de novo. Ficou em cima do caminhão, Rafinha. Eu recortei, cortei e recortei, Rafinha. O maluco é brabo. Ah, boa. Que que é isso, velho? Sequência boa, hein? Quem é o rei agora, Rafinha? Agora tu é o rei. Tu não tava tirando o nome aqui que tu cortou três com uma? É isso. Parece que o jogo inverteu, Rafinha. Quatro. Quatro. É com a verde mesmo, ó. É com a verde mesmo, Breninho. Agora é hora. É largar, fi. Ai. Ué, soma pra qual, Breno? Toma uma noção. Foi a verde. Não, mas a verde tá vindo do outro lado, Tio Rebroco. A verde tá do outro lado. Ué, não tem ninguém mesmo, não. Estrancou, não. Estrancou, Breno? Estranho? Podia ser furido também. Ele tá aqui, não. Onde ele tá, ó. É, não. Tá lá daquele lado de lá. O que você tava assim? Posso ter estancado? Posso ter voado também? Nada muda. Perdi a pipa. Vou botar uma muito bonita. Grava aqui. Ih, gajo. Tem outra na rota sua, Jorge. Bija, matei. Caraca, mano. Espera um pouco, mané. Escaro mais. Pô, tu queria comemorar? Se deixasse comemorar? Isso aí. Ó, mano, tá puxando com um cavalo de competição, mano. Vai! Olha lá, não arrebentou uma lá, Brenin. Olha lá. Não, já. Olha, cortou a outra de trava, né? De trava pra nós. Agora foi, agora foi. Cortou a azul também. Cadê o grito, não? Vai pra cima, torturinha! Tá vindo, tá vindo. O mais interessante, Rafinha, é porque de lá, o pessoal só tá vendo só a linha. Preste a minha atenção, a linha do capuzal aqui. Você não consegue. De lá, parece que é uma linha que tá presa no capuzal, entendeu? Esse moleque é bom, velho. Cara, ele gosta muito de aparar pipa, Brenin. Trouxe de brinco. Aí, ó. Que alegria. Cuidado, não serra não, porque tá cheio de linha. Ih, ó. Parrela no mato. O que, filho? Eu te falei, pipa, o que que houve? O que que houve, cara? Eu não vou nem tirar o pé, não. Vou deixar que já foi. Aqui. O que? Pisei no cocô de cavalo. De novo, mano. Já é a segunda vez em vídeo que tu faz isso. Não, mas esse tá seco. Esse pelo menos não é tão... Não é seco nada. Tá seco só na casca. Por dentro é aquela bomba de chocolate, Rafinha. Aquela capinha, por dentro, quando pega por dentro, hein? Será que é melhor? Olha o brinde, olha o brinde. Ali, Rafinha, é boa. Vai pegar agora, hein, chegou. Ó, 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 ó. Aqui, aqui, ó. Passou. Passou, passou ali, ó. Doa, meu. Para, velho. Para, mano. Chepa, chepa, chepa. Chepou, chepou. Ô, ô, ô. Aê! Será que vai trazer? Ih, tá vindo uma em cima. Ih, tá vindo uma em cima de tu, Alão. Traz o brinde, Alão. Traz o brinde, Alão. Traz o brinde, Alão. Soltou? Ah, soltou? Pô, Alão. Acontece. Tá bom, tá bom, tá bom. Essa raia quando tá... Poxa. Ih, Alão, agora o cara tá vindo a tua cabeça aí, ó. Ó, agora tomou volta. Ih, agora a gente não quer deixar tudo da linha, não. É. Pô, deixa isolar o negócio. Não, deixa eles fazer o que eles quiser. Se o vento mudar, a gente vai fazer com eles. Se o vento mudar, nós vamos fazer com eles. Deixa eu poder ser. Vale tudo, não tem essa não. Solta, saiu. Saiu, saiu. Ah, não, vai com calma. Ih, ih, ih. A amarela te pegou, Alão. Agora caiu. Que mal. Caiu? Não. Ô, Rafa. Hum... Caiu não. Ó, ó, ó. Caiu, caiu uma aqui. Boa, 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 Rafinha. Alaranja lá, lá embaixo lá, Alaranja. Caiu também lá embaixo. Caiu uma outra lá embaixo. Boa, Rafinha, boa. Boa, mocego. Difícil de... Mocego caiu não, caiu não. Arraia plumada, arraia plumada. Tô contigo, Rafa. Ó, arraia, arraia aí, Rafa. Ai. Foi aquela minha que eu tava soltando aí, ó. Tá na linha. Caiu, 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 caiu. Boa, 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 Rafinha. Ai, passou no dedo do Rafinha. Tá congenado hoje. Já se foi, já se foi. É isso, Rafinha. Boa, vida que segue. Cadê o Bronço? O Charlie Brown tá lá no alto, rapaziada aí, ó. Boa, boa. Tô com ele, hein. Tô com o Bronço, ó. O que que ele tá aprontando aí? Tava gritando aí agora há pouco. Ih, vou te pegar, Bronço. Ih, Bronço. Ih, Bronço. Ih, Bronço. Passa um dedo, Bronço, ó. Ó. Estancou. Boa! Estancou. Ih, estancou também. Cortou outra? Estancou. Caramba. Um lá embaixo também, ó. Um lápis grandão, mas... Cheio de linha, velho. Parece que tá bom, hein. O papai que fez, velho. Que lá. Boa, não. Na mão mesmo, olha lá. O cara tá com a minha pipa no alto. E tu tá pisoteando na minha linha pra poder estancar com essa pipa. Sensacional aqui que eu fiz, Rafinha. Olha, pega nóis. Aí. Gostou, Rafinha? Top. Chupa essa, Brasil! Quem falou que o pai conseguia, hein? Fiz, fiz. Filetizinho, ó. Porra. Tinha um filetizão aqui. E uma coisa muito importante, hein. Tá com defeito, entendeu, Rafinha? Sim, um defeitinho ou outro vai ter. A sinceridade aqui é em primeira pessoa, entendeu? Aqui que adianta, o Breninho já tem defeito. Tem uma pipa sem defeito. Eu já tenho defeito. É isso. Como é que vai fazer uma... Então vamos botar uma raia defeituosa, como se puder me dizer, né? Eu faço sem defeito. Já contando comigo. Olha, olha. Rapaz, ele é grandona, mano. Será que essa linha vai aguentar, mano? Putz. Olha o peso. Tá pesadona. Assim, tá pesado. Eu tô me preocupando agora que agora... Aqui vai dar um destaque no céu diferenciado, vai. Parece quatro quadradinhos. Vou ela até aqui, pronto. Tá bom? Tá aí lá. Tô, tô. Pronto. Esperar, já vai puxar já aí. Nossa, eu vou ficar... Sai daí, bro. Boa. O que é isso? É tinta? É tinta, Rafinha. Tá, é doido, filho. Agora sim, que socão. Foi uma largada, na verdade. Uma largada sensacional, cara. Vamos ver, não. Que isso? É essa. Ih, Brenin, Jaiar. Sai daí, rapaz. Tá aqui atrás de mim, entendeu? Os caras querem passar no coco. Soltou? Pega a porra, moleque. Tá dando só um pouquinho de lado. Vou te falar, não atrapalha em nada. Tá um míssil, ela falou. Ih, Brenin, vem outro aí, ó. Míssilânica mesmo. Caraca, que raia boa, mano. Você mereceu o like, porra. Ó, rapaziada aí, já. Ajuda aí, então, ó. Essa daí, realmente... Ó, aqui o meu dedo aqui, ó. Cadê, Brenin? Ele aqui, ó. Ih, rapaz, ó lá. Foi os dois, será ou não? Não dá nem pra mim. O cara já te vingou, Brenin. Foi essa aqui que voou e já pegaram, ó. Já voou, eu voei cheio de linha. É a do Brenin, cadê, ó. Tá cheio de linha. Já pegaram, eu acho, na xeia, pô. Ih, ó lá, estão tentando rasgar. Nossa. Ih, levou uma lá também, Brenin. Ih, ó, vamos que vamos. É noizinho, é nóis. É o bicho, hein, rapaziada. É, moleque. Todo mundo aglionando pro anão, ó. Vocês nunca tinham visto um anão na vida de vocês, não? É. Não, né? Pipeiro, não. Pipeiro, não, né? Já viu anão caminhoneiro? Já viu um monte, Tiago? Pipeiro é o primeiro. E tequileiro, hein? Mas vou pegar, ó. Rafinha, para aí que era mim. Ai, ai. Ó, Rafinha, que cruzo louco. Cortou. Boa, 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 Rafinha. Cara, que cruzo louco esse, hein? Esse daí foi meio doido, hein? Entrou largando de cabresta que nem um doido. Entendi com o braço. O cruzo, a lá de Charlie Brown. Opa, opa. Cortou, passou aqui no dedo, rapaziada. Aqui, ó. Aqui, ó. Covardia. Ele achou que a gente não tinha visto, rapaz. Olha lá, olha lá, está lá em cima, olha lá. Ih, boa, boa, Rafinha. O cara passou aqui no dedo, aqui. Não deu nem pra ver. Tu já percebeu dessa no dedo aqui, Rafa? Eu vi, ué. Rapaz. Cortou e parou. Cortou e parou, Rafinha. Boa, boa. Está vindo hoje. Esquerra está tuia. Eles estão vindo por baixo mesmo. Ele não quer saber não, Rafinha. Ai, ai, ai. Vamos, Rafito. Vamos, Rafito. Traz, traz ela, Rafinha. Vai, na hora que tu estiver pertinho, ele vai te entrar, quer ver? Vai ter que ir no chão, então eu pegar. Isso, boa. Vou arrear. Arreia ela. Ó, ó, falei? Ó, ó, ó. Vai ele, vai ali, Rafinha. Tá só na pipa. Tá, rapaz. Ih, ih, ih. Tá só na pipa, Rafinha. Ih, rapaz. Tá só lá do aparo. Não, não, não. Só tá lá do aparo. Joga na linha dele, joga na linha. Joga na linha. Joga na linha. Ó, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Que isso, Rafito. Muito sensacional, hein? O cara levou a pipa que estava no aparo, mas perdeu a dele. Valeu, Rafinha. Tem mais, tem mais. Tá na linha, Rafinha? Ah. O outro se espenhando, Rafito. Putz. Foi o outro se cortou, cara. Foi o outro lá atrás? Foi na ratatouia, Rafinha. Ué, bro, você trouxe a lata hoje também? Foi. Bora, com o outro. Abaixou. Linha de chepa aqui, ó. Entendeu? Para cortar as caras. Bora, com. Como enrolou, como é que não vou, pô? Ele. Ele quer. O bronço. Aí, o voo já foi. Aê, balotado! Pô, bro, só forro. Aí, mano. Foi, não. Aí, o guarda foi. Pô, de novo? Tem. Mas aí, tu correu um sério rígido. Tu correu um sério rígido. A linha prendeu aí, Bruno? Pô, prendeu aqui na lata aqui. Tem muito nó também, né? Vai estragando, velho. Esse é só chepa. Tá cheio. É, então foi por causa disso. Bom, a linha de chepa do bronço, você vai até do lado dele aqui, Rafinha. Uma curiosidade boa. Muita gente tem aquele problema de levar uma linha para um certo lugar e a linha não for o dia do vento. Tem isso, certo? É, a linha não tá dando certo. É, às vezes o vento é muito forte, a gente não vai colocar uma linha muito grossa, entendeu? A gente pensa nisso. Charlie Brown usa da chepa pra quê? O que tem? A cada nó que passa, tem uma linha lisa, tem linha 10, tem roca, entendeu? Ele amarra todas em uma. Se der sorte, de alguém entrar na hora, e entrar na linha certa, no cruzo certo, já é. O cara falou que roca é daquela princesa, né, Rapunzel, a roca, né, que pegou na roca, essa carada, essa outra. É outra roca, né? O que? Roca o quê? Caraca! É da princesa do Rapunzel, que eles falam, que é roca. O que tem a ver roca com Rapunzel? Não é a mesma coisa, não. A bruxa, a bruxa bateu a roca. Ele tá achando que a bruxa chama roca, é isso? É, que pegou na cara, do espinho, não, é outra coisa. Eu não sei quem tá... Não, isso tá tomando chat de cogumelo. Você tá sabendo? Outra roca, né? Você também não tá sabendo. Eu pensei que ele sabia. Então, então vou enrolar aqui é melhor, né? Bora, vamos deixar o ar. É, rapaziada, agora quem tá na imagem aqui sou eu, ó, ó. Fazer a finalização. Vamos fazer a finalização? Não, ele tá dando não. Tá pegando só a perna, só a perna, só a perna. Tá pegando só a perna? Só a perna. Tem que ver. Olha, como é que tu deixou isso pra mundo ou não também? Vanta, Lolo, vanta. Tô gravando a roda. Peraí, peraí. Teste som. Teste som. Rapaziada, a parada é a seguinte, mano. Vamos fazer uma finalização daquela sensacional. Primeiramente, quero agradecer a recepção de todo mundo. Molecada daqui sensacional. Vai me devolver essa? Vou te devolver. Outra rapaziada que acompanhou, que acompanhou então, ó. E sabe que a gente não paga nada por isso. Toma aí, calma aí. Toma aí, calma aí. Toque de letra aqui, certo? Esse é presente, meu chefe? Eu, Mario 3D, eu tô agradecendo aqui, todo mundo aqui, rapaziada, que se formou, presente aqui hoje. Hoje também, que não puderam vir também. Show de bola também. É nóis. 3D, rapaziada, ok? É o melhor que nós tem aqui na hora, moleque. Basta mais, rapaziada. É 3D. É 3D, não é? Vai, vai. É na trivela, moleque. Eu cruzo na trivela, não. E o meu é meio D. É o treineiro. Salve, rapaziada. Procuridade no bagulho. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau